A Toyota do Brasil informou no dia 1º de outubro de 2019 que o novo Corolla 2020 já teve 2.500 unidades emplacadas nos primeiros 15 dias de mercado, sendo que a montadora recebeu nesse período 6.000 pedidos de reserva. Nesse total de 2.500 já emplacados, 2.100 unidades foram dos modelos equipados com motor 2.0 Dynamic Force Flex, a combustão convencional e 400 unidades da configuração híbrida, como essa que nós estamos mostrando nas imagens, que é um Altis híbrido com o pacote Premium pintado na cor Prata Supernova. Esse volume supera em 30% a expectativa de vendas inicial da Toyota para esse novo Corolla. Esse modelo é vendido na linha 2020 nas versões GLE, XEI e Altis Premium com motor Dynamic Force 2.0 Flex, um motor convencional, assim como a versão Altis e Altis Premium na configuração Hybrid, que é essa que nós estamos mostrando aí, uma configuração Altis com o pacote Premium. Esse novo Corolla teve 65% dos pedidos feitos para a versão 2.0. Então, daqueles 6.000 unidades, 65% foram da configuração com motor 2.0, com injeção direta e 177 cavalos com etanol e torque de 21,5. É a opção mais convencional. Essa versão 2.0, ela vem com uma nova transmissão CVT Direct Shift com 10 velocidades, sendo que a primeira marcha ela contém engrenagens, é diferente de um CVT convencional. Agora, a grande vedete dessa nova configuração realmente é o híbrido, que com 35% dos pedidos é um volume muito expressivo. Essa configuração vem com um propulsor híbrido Flex, 1.8 VVTi com 98 cavalos com gasolina e 101 com etanol, torque de 14,5 e associado mais dois motores elétricos, que somados tem uma potência de 72 cavalos e 16 quilos de torque, com uma transmissão transaxle. Segundo testes da 4 rodas, essa configuração híbrida, que efetivamente é a melhor do modelo, acelera de 0 a 100 em 13,5 segundos com gasolina e o consumo é impressionante. Em São Paulo, a 4 rodas obteve 20 km por litro em ciclo urbano e 18,4 em cidade. Lembrando que aqui em Brasília nós obtivemos 16,5 km por litro de média com esse novo Corolla híbrido.